Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar os procedimentos metodológicos do teste salto vertical, um teste que serve para avaliar a potência de membros inferiores. É um teste simples que você pode obter informações importantes para seu avaliado. O que você precisa para realizar esse teste é apenas uma fita métrica que vai ser fixada a uma parede, onde a mesma será utilizada para a medição do salto do avaliado. Antes de iniciar o teste propriamente dito, é importante que você siga alguns passos, como por exemplo, as medidas do avaliado. As medidas que são necessárias para a realização do teste salto vertical é o peso em quilogramas, a estatura e a altura total em centímetros. Essa altura total você coloca o avaliado em pé com o braço estendido ao longo do corpo e mede a distância máxima que existe entre a ponta do dedo médio até o solo. Essa é a altura total do avaliado. O segundo passo é o teste propriamente dito. A metodologia do teste que consiste em posicionar o avaliado ao lado da fita métrica com as mãos na cintura, fazendo um movimento de agachamento em torno de 90 graus, se impulsionar para cima e encostar o ponto mais alto possível da fita métrica. A parte do lado a ser realizado seja o lado dominante do avaliado. E as mãos na cintura é para evitar que o balanço, o impulso dos braços possa interferir no valor final do teste. Como é um teste de potência muscular, é importante que você realize um aquecimento prévio, 3 a 5 minutos em baixa intensidade, e que você permita três tentativas registrando o melhor resultado, ou seja, a maior altura alcançada. Para a interpretação dos resultados, que é o próximo passo, primeiro você vai fazer o cálculo da altura alcançada, onde a mesma é identificada pela altura total do salto menos a altura total do indivíduo. Após o cálculo do salto avaliado, é possível você obter a potência pico em watts e também o índice de eficiência do salto. E essas informações você encontra pelas seguintes fórmulas. A de potência é encontrada pela seguinte equação, 60,7 que multiplica o valor do salto em centímetros, mais 45,3 multiplicado pelo peso corporal do aluno. Você faz primeiro essas multiplicações e a soma dos dois valores e depois diminui 2055. Para o cálculo do índice de eficiência do salto, a equação é a seguinte, o peso do avaliado vezes o salto vezes 0,4263. Tudo isso divide pela estatura do avaliado. Assim, com as medidas de peso, estatura e altura total, posteriormente o cálculo do salto, propriamente dito, você consegue identificar a potência do seu avaliado em watts e também o índice de eficiência, que é uma unidade arbitrária. Eu trago um exemplo para você para ficar bem claro como que você desenvolve os cálculos. Imagine que um homem de 70 kg, 2,15 m de altura total, ou seja, com o braço estendido ao longo do corpo, a partir do solo até a pontinha do dedo médio, já coloquei em centímetros, 215 cm e 1,75 m de estatura, que transformado para centímetros, 175 cm. Realizou o teste de salto vertical e após as três tentativas, o melhor resultado obtido foi de 35 cm. Nesse caso, é possível saber que este avaliado alcançou uma altura de 2,50 m. Como que eu sei disso? Porque a altura total é de 2,15 m e o máximo que o indivíduo alcançou foi de 35 cm. Ao somar esses dois valores, logo eu chego em 2,50 m, 250 cm. Vamos identificar a potência pico e o índice de eficiência desse avaliado. Colocando os dados na fórmula de potência, 60,7 multiplicado por 35, que é o valor do salto, mais 45,3 vezes 70, que é o peso do avaliado, menos 2.055. Eu já resolvi todos esses valores aqui para você, 5.295,5, que é o resultado de toda essa operação matemática, menos 2.055. Tem-se, então, um valor de 3.240,5 watts. Essa é a potência do salto do avaliado no teste. O índice de eficiência é calculado pelo peso vezes o salto vezes a constante 0,4263. Ao substituir os valores aqui na fórmula, esse valor aqui no numerador, na parte de cima do cálculo, vai dar 1044,435, que dividido pela estatura do avaliado, em centímetros também, o índice de eficiência é igual a 5,97. Essas informações me permitem eu fazer comparações com outros avaliados com características próximas, com mesmo nível de treinamento e assim por diante. Ou eu posso utilizar essas informações para quando eu fizer uma nova avaliação, eu comparar dados antes e depois, como, por exemplo, de uma intervenção, como um programa de exercícios físicos, uma competição ou qualquer outra variável que possa interferir no valor de potência e índice de eficiência do salto. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário que eu respondo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.